A que distância eu estou? A menos de 80 centímetros na aproximação deles. A menos de 90 centímetros. Olha a coroa que está aqui Olha a gaiola como é que está Roubando eles abrem a cocheira da gaiola e roubam a comida do passo preto O passo preto vem de quando dá uma bicada nele Olha que tal Olha que tal Olha que tal Olha que tal Que legal Olha que tal Que legal Ou seja As pessoas mais Vejam Muito 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 Obrigado.